Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais, que interessam a você que acompanha a programação da TV Nazaré e a nossa programação aqui do Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre as ONGs, as organizações não governamentais. Em meio a tanta polêmica ultimamente falando sobre isso, nós queremos conhecer uma realidade que é muito ampla e se trabalha no Brasil já há tantos anos. Queremos saber o que representam essas organizações não governamentais. Todas devem estar inseridas nesse mesmo contexto, porque se há denúncia de um caso ou de outro, não devemos generalizar. Por isso que a gente achou oportuno trazer no programa de hoje e conversar um pouquinho sobre o trabalho benemérito, esse trabalho extraordinário que as ONGs realizam aqui na Amazônia, mas também em todo o mundo. Queremos saber um pouquinho da caminhada aqui das ONGs na Amazônia, o trabalho que tem sido realizado e uma dessas ONGs é a FASE, que é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, que está completando 50 anos. Nós vamos conversar sobre tudo isso e se você quiser participar também, pode enviar alguma pergunta, justamente para que a gente participe desse momento importante aqui do programa. E os nossos convidados é a Graça Costa, que é coordenadora da FASE aqui na região da Amazônia. Bem-vinda, Graça. Boa tarde para você, Eduardo. Ok. E o Doutro Paiva, que é integrante da Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, a APAC. E é também coordenador regional e representante da ABONG, Associação Brasileira de ONGs. Vocês veem que são várias siglas, vários nomes, né? Então, durante esse programa a gente quer esclarecer um pouquinho esse trabalho. Vamos falar um pouquinho, quando a gente fala do primeiro setor, o Estado, o segundo setor, a iniciativa privada, se fala de um modo geral a questão do terceiro setor. E dentro desse terceiro setor está, a menos de um modo geral, as pessoas entendem que as organizações não governamentais estão inseridas aí. Eu queria que você explicasse melhor o que significa esse terceiro setor e dentro disso, o que é a ONG, como a ONG está inserida dentro desse contexto. O Doutro, pode dizer alguma coisa? Então, primeiro, boa tarde para quem está participando conosco desse diálogo, o diálogo aberto. Já de antemão, agradecer à TV Nazaré, agradecer a você, Eduardo, pela oportunidade, nesse momento, em que tem muita polêmica no ar, nós fazermos uma conversa muito tranquila e transparente sobre essa questão de terceiro setor ou de ONGs. Bom, primeiro, essa categoria, ou esse jeito de falar, da sociedade civil como um terceiro setor, para nós, da ONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, não nos explica muito o que nós somos. Por quê? Porque por trás disso tem uma visão de que a sociedade está repartida em funções ou responsabilidades. O setor público, o setor privado e o setor social. Então, a cada um caberia uma responsabilidade. Bom, uma, nós não compreendemos, não aceitamos, não... Nos entendemos assim, né? Nos entendemos assim, não corroboramos com essa leitura de sociedade, porque a própria prática tem mostrado isso, há pouco a gente conversava. Quem está resolvendo o problema do mercado, do sistema financeiro internacional, não é o próprio mercado, não é o sistema financeiro internacional, são recursos públicos. Inclusive, o próprio Brasil se posicionando para também colaborar nessa solução. Então, não é verdade que a cada parte da sociedade cabe uma responsabilidade. Nós, como organizações não governamentais, também temos responsabilidades políticas, somos um agente econômico, então é algo que é muito presente. Mas partindo desse termo que é muito utilizado, né? E ainda reconhecendo, aí a gente queria já dizer o limite dele, colocaria, na verdade, as organizações da sociedade civil, né? E nesse amplo espectro do que seriam as organizações da sociedade civil, isso vai desde entidades de caráter filantrópico, assistencialista, até entidades de caráter mais de cunho político partidário, porque também teriam esse papel, ou entidades de caráter mais voltado para a luta da democracia e dos direitos humanos. Nós, organizações não governamentais, nós nos compreendemos a partir desses dois focos. Nós somos entidades, inclusive é o lema da Abong agora, né? Somos organizações que defendem os bens comuns da humanidade e lutamos por democracia e por direitos. Então, para nós, organizações não governamentais são aqueles entes públicos ou aqueles sujeitos coletivos, políticos, né? No formato de organizações, de fundações, de associações, que têm essa incidência na sociedade. Sim. Lutam, são lutadoras sociais por direitos, por democracia, por participação, por superação das desigualdades. Então, para nós, as ONGs têm esse caráter. Embora, não, eu acho que é assim, um pouco, agora, para a gente trazer para esse contexto e para que o próprio programa está querendo abrir esse diálogo, abrir esse diálogo, então, com a sociedade, acho que é necessário que a própria sociedade conheça esse mundo que nós chamamos de organizações não governamentais. governamentais, porque o termo também, organizações não governamentais, já explicado o que o Dautro disse, que nós não nos reconhecemos como esse terceiro setor, mas nesse campo das organizações não governamentais, também se coloca como um termo difuso, um grande guarda-chuva, onde cabem também interesses heterogêneos, então, tal como o Estado, tal como a iniciativa privada. Então, nesse campo das ONGs, cabem também esses interesses que nem sempre são os que a ONG defende. Então, nós reconhecemos que a polêmica que está colocada nesse momento na sociedade tem que levar a sociedade a um compromisso de conhecer quem são as ONGs que se colocam sob esse guarda-chuva para defender interesses privados, e quem são os ONGs desse campo, que nós chamamos do campo democrático, do campo da luta pelo direito e pela democracia, pela luta pelos bens comuns, como já disse o Dautro, e que tem interesses realmente que tem elevado a condição de cidadania para um contingente muito significativo da população brasileira. Inicial, assim, no sentido, justamente dentro dessa polêmica, as pessoas se perguntam, mas para que realmente servem as ONGs? Como vocês me responderiam e responderiam que está nos acompanhando essa questão? É, eu, do nosso campo, então, nós achamos assim, o Brasil precisa das suas ONGs e precisa das ONGs, essas que fizeram essa trajetória, como o Dautro já colocou, nesse campo da luta pelo direito de cidadania, pela luta democrática, porque essas ONGs, elas aparecem exatamente num momento, e se publicizam num momento de exceção na sociedade brasileira, né? Exatamente no contexto da ditadura militar, com nenhuma abertura para que o cidadão, a cidadã pudesse ser reconhecido como tal, onde todos os direitos, inclusive os direitos civis mais elementares, estavam subjugados a um governo de exceção, não é? Então, a luta dessas ONGs foi exatamente esgarçar as brechas da democracia, da luta democrática e passar por todo um processo de transição, onde esses direitos pudessem ser reconhecidos pela institucionalidade, pela sociedade como um todo, pelo Estado, não é? Então, em toda essa trajetória, eu trabalho na fase, então, a fase festeja, e nós do campo das ONGs estamos em festa por festejar os 50 anos da fase, porque uma referência de legitimidade... Existe uma história, né? Exatamente desse campo, porque essa caminhada, essa trajetória, vem desde a luta contra, então, esse governo de exceção, e pela emergência e o reconhecimento dos direitos mais elementares, para o reconhecimento de políticas públicas, para o reconhecimento de identidades e territórios dessas populações, para o reconhecimento dos bens da natureza, para o reconhecimento das pessoas como cidadãos, que merecem ter o seu documento de identidade, a sua certidão, a sua carteira de identidade, né? Então, inclusive, por esses direitos civis, que ainda boa parte dos amazonidas não tem, né? Então, tem sentido, portanto, a existência das organizações não governamentais. A sociedade precisa dessas ONGs, precisa estar representada aí nesse campo. Agora, precisa também conhecer para exatamente separar o joio do trigo, porque nem tudo que se chama organização não governamental é uma organização não governamental que se insira, que se institui, que esteja colocada nesse contexto de luta pela justiça social, pela democracia, né? Pelo direito dos povos, né? Então... Nesse contexto... Queria retomar isso, Eduardo? Só assim, colocando, acho que a partir dessa recuperação histórica muito interessante que a graça faz, de perceber o seguinte, as ONGs, elas são um fenômeno social de significado mundial. Na verdade, nesse processo de restrição das liberdades, de contingenciamento de liberdade, de, inclusive, avanço sobre a democracia e sobre os direitos, as ONGs têm tido um papel fundamental. E elas surgem, no momento, como um novo sujeito político na história política mundial e nacional. Então, nós temos... Porque a participação do cidadão está muito mais representada, né? Não diria representada, eu diria que deve ser diferente. Não vamos colocar nesses níveis. Por exemplo, os partidos políticos têm seu papel, os sindicatos têm seu papel, o movimento social também, e as ONGs surgem como um novo sujeito político que vem agregar novos debates, novas discussões, que, inclusive, não eram feitos pelos sindicatos, pelos movimentos sociais, mas não porque são melhores ou piores, mas porque trazem um novo olhar, né? Um novo olhar. E isso é tão interessante, essa presença hoje, que nós nos perguntamos, quem é que tem denunciado, tem trazido a público tudo o que está acontecendo de violação de direitos humanos na Síria, por exemplo? Tem sido organização de direitos humanos, ONGs. E vamos trazer para bem mais pertinho da gente. Aqui na Amazônia. Ou aqui em Belém, vamos falar em Belém. Quem tem sido uma organização de frente na questão dos direitos de crianças e adolescentes? O Movimento República de Emmaus, uma ONG. Então, para ver como essa questão de direitos de crianças e adolescentes não é um tema, por exemplo, tratado nos sindicatos, mas é um tema tratado por organizações que atuam nesse campo. Como vocês que atuam em ONGs, trabalham, quer dizer, prestam todo esse serviço, como é que vocês têm visto toda essa polêmica em relação à legitimidade das ONGs? Fruto desse debate, fruto dessa questão de algumas incoerências, como é que vocês, que são membros, têm absorvido e debatido sobre isso? Bom, nós consideramos que esse é um debate fundamental, né? Então, e mais do que necessário e urgente de ser feito. O programa, por isso mesmo, nós parabenizamos colocar esse debate no programa, porque não dá mais para que esse processo de denúncia contra ONGs que aplicam dinheiro público, interesses privados, etc., Isso vai sendo empurrado na sociedade brasileira e o próprio Estado e a própria sociedade não tenha o que dizer sobre isso. O que tem acontecido, e esse contexto de denúncia contra os ONGs, coloca a necessidade urgente de se falar no marco regulatório da existência e da atuação, da intervenção desse campo de organização da sociedade civil. É necessário ter um marco que regule, uma norma, uma normatização que regule a existência e o funcionamento dessas organizações para que a sociedade veja com transparência, né? E que a sociedade faça controle público também do trabalho dessas ONGs. Só assim, no momento que o governo brasileiro se abrir realmente, efetivamente, para em diálogo com a sociedade organizada e instituir essa normatização, então, já não se falará assim de forma genérica e difusa, né? Então, de ONGs, mas aí a gente saberá dizer quem são as ONGs que prestam esse serviço para a nação, para a Amazônia, para as organizações da sociedade, para a sociedade como um todo, e quem são essas pseudo-organizações, sejam elas chamadas como forem, cujo objetivo é outro escuto, né? Doutro, eu diria nesse sentido de como vocês que fazem parte dessa... Como separar esse joio do trigo, né? De não colocar tudo na mesma panela, como a gente disse. Se acha uma coisa assim, aí vem em evidência o papel das ONGs, vem em evidência a legitimidade das ONGs, ou vem em evidência para que aquele dinheiro está sendo... Para que existe aquela ONG, que trabalho que ela faz? Como é que você vê esse trabalho de legitimidade, que ela dizia, justamente desse marco regulatório? Como é que você... Eu acho que uma é essa questão do marco regulatório, agora o outro é uma efetiva... Dar maior efetividade, mais publicidade, mais do que nós já temos hoje, com relação ao trabalho das organizações não governamentais, que tem esse foco e essa ênfase na defesa de direitos, na luta por democracia. E aí, nesse sentido, por exemplo, acho que quando a mídia abre espaço para um diálogo com mais qualidade, isso é importante. Recentemente, nós tivemos um periódico de circulação nacional, que fez uma abordagem extremamente equivocada, inclusive colocando a origem das ONGs nas igrejas, como na igreja católica, o que historicamente já é um equívoco. Recentemente, aqui no nosso estado, um jornal também de circulação regional, fez uma matéria apresentando, inclusive, uma listagem de entidades que teriam seus recursos suspensos. Inclusive, nós estamos enquadrados nela. E isso não é verdade, porque, na verdade, os nossos recursos que nós temos de convênio com o governo federal, eles já foram, inclusive, repassados à entidade. Ou seja, é preciso dar mais qualidade para a informação. E aí, em cima disso, qualidade, queria trazer aqui alguns elementos. Nós lançamos recentemente, junto com uma série de entidades, uma carta à presidente, a presidenta da República, a presidenta Dilma, no sentido de solicitar, colocar a nossa posição diante daquilo que seria a normativa, que saiu de suspensão dos contratos. E, inclusive, isso, a forma como é abordado essa questão dos contratos com as ONGs. Segundo o levantamento da nossa própria, desse conjunto de entidades, onde estão a ONG, a Cáritas, o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o Grupo Fundação Grupo Esquel do Brasil, o GIF, que é o Grupo de Instituições, Fundações e Empresas, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, o MST, e a União Nacional de Cooperativa da Agricultura Familiar, Economia Solidária, o NICAF. Em 2010, foram operados 232,5 bilhões de transferências voluntárias do governo federal. 5,4 bilhões destinam-se a entidades sem fim lucrativo de todo tipo. Aí nós estamos falando partidos, fundações de universidade, Instituto Butantan, por exemplo. 100 mil, 100 mil entidades beneficiadas foram beneficiadas. 96% delas com transferência de menos de 100 mil reais. Então, não estamos falando de altos volumes. Claro. E, quando nós comparamos com as denúncias feitas, nós estamos falando de quanto? 30 entidades. Cerca de 30 entidades. Então, não alcança nem o volume de organizações que têm operado, por exemplo, em 2010, pelo próprio portal Transparência do Governo. Então, nós precisamos estabelecer com muita clareza de que organizações nós estamos falando. Está certo. No segundo bloco, nós vamos aprofundar sobre isso, principalmente essa questão das verbas, porque as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso Apoio Cultural e retorna logo em seguida.